E vamos ao vivo agora com a informação do Sul do Estado, a participação da repórter Micarla Pereira de uma operação da Civil. É a segunda fase da operação Invictus. Micarla, uma ótima noite de terça-feira, ao contrário de Florianópolis. Vejo que aí no Sul, em Criciúma, não temos chuva nesse momento. A informação ao vivo é contigo, Micarla. Oi, Zanotto. Boa noite pra você. Boa noite a todos ligados no Estádio Alerta Santa Catarina. O tempo tá sequinho por aqui, viu? Agora estamos com informações sobre essa operação que aconteceu na região de Capivari de Baixo, na madrugada desta segunda-feira. É a segunda fase da operação Invictus que está acontecendo, na real. A polícia, inclusive, iniciou essa operação no mês passado. A gente vai contar, então, os detalhes dessa operação, Zanotto. Essa operação em si, ela investiga a ocultação de uma quantidade grande de drogas, viu? 100 quilos de maconha, que seria adquirido por um homem, né? Da cidade de Capivari de Baixo. Essa investigação, então, começou neste período. E essas drogas, né? Essas drogas, os investigadores teriam chegado à conclusão de que estaria, então, enterrada na região de Campos Verdes, em Laguna. De acordo com as informações da Polícia Civil, esse homem morador de Capivari de Baixo, teria comprado toda essa quantia de drogas e aí utilizou, né? De um adolescente, de um serviço, digamos assim, de um adolescente, para poder transportar essa droga, para poder levar para essa região de Campos Verdes. E aí, um outro homem teria tido também participação para poder fazer essa ocultação, para poder enterrar toda essa quantia de droga em um terreno lá dessa cidade, então, né? E aí, nesse momento, a Polícia Civil chegou à conclusão de que essa investigação, de fato, procede, né? Todas essas informações levantadas por hora, né? Inclusive, com essa ocultação que teria sido lá no mês de janeiro, tá? Ela foi, então, chegamos à conclusão. A polícia chegou, então, à conclusão de que esse homem, de fato, usou esse intermediário, um jovem, né? Um adolescente, para poder fazer esse transporte, uma espécie de aviãozinho, digamos assim, e também, né, usou, então, desse processo para poder fazer essa ocultação. Esse homem, de 31 anos, ele foi preso, né? Estava com o mandato de prisão ativo, foi preso e encaminhado para a unidade prisional de Lagunas, é, Anoto? Certo. Tem até uma, eu acho que uma entrevista concedida pelo delegado responsável pela operação aí em cima, né? Se tiver, então, Micala, a gente vai trazer essa entrevista e depois eu volto contigo. Deixa eu ver o que o delegado falou, então. A partir dos elementos probatórios que foram coletados quando da deflagração da primeira fase da operação de Victo Zoom e dessa análise pertinente desse conjunto probatório, é que a Polícia Civil de Laguna, então, conseguiu reunir elementos de prova, afastando a participação de empresários do município de Tubarão nessa ocultação de drogas que se deu na região de Campos Verdes, em Laguna, indicando e se comprovando, por intermédio de fontes cabais aí de prova, a participação de um homem, morador do Capivari de Baixo, que seria o financiador dessa droga. Então, na madrugada do dia 5 de julho, deu-se, então, deflagração a essa operação Evictus 2, que tinha o objetivo de capturar esse homem, tido pelas investigações, como financiador desse carregamento de drogas, que em janeiro desse ano ficou enterrado lá em Campos Verdes. Ciente de que esse homem estaria se escondendo das forças policiais é que os policiais realizaram um longo período de monitoramento, quando também encontraram ele saindo de uma outra residência que ele se encontrava escondido.